Olha pessoal, olha pessoal, horrível a tormenta no rodeio de Augusto Pestana, desmanchou tudo, olha aí as barracas, tudo foi agobar, terminou o rodeio, a tormenta, horrível, horrível pessoal, só por Deus, nós temos aqui, temos tranquilo, mas horrível o temporal, Deus o livre, desmanchou tudo que foi barraca e bandeira, e olha aí a pista de rodeio, horrível. Como é que está em joelho aí pessoal, procurou o ponto, aqui desmanchou tudo, e não para a tormenta, horrível aqui. Tchau. 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 Puxado, fica aí embaixo, aqui na roda das mangueiras, ó. Desmontou tudo, ó. O pessoal tá liberando gado agora lá, ó. Tão liberando gado dentro das mangueiras, né? Meu telefone não é muito bom, mas dá pra gravar. Olha aí, pessoal lá.